Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 6, Uma Lembrança do Futuro, Jogos, Livros e Vida Digital. Em um trecho de entrevista para a TV ele dizia Os jovens de hoje têm tudo muito fácil na internet e por isso não se esforçam para nada. Eles estão se condenando a um futuro robotizado e sem criatividade. Você acredita que tenho alunos hoje, de literatura, que nunca pegaram num livro impresso para ler? Eles dizem que preferem as versões digitais, mas sei muito bem que o que fazem é pegar resumos na internet, comentários prontos, interpretações pré-fabricadas. Imagine como será a literatura do futuro se esses jovens, que estão na faculdade estudando literatura, não sabem o que é ler uma obra por completo. E ele esbravejava com o entrevistador, como se este tivesse alguma culpa pela limitação dos seus alunos. Bom, a questão é que nem aquela entrevista e nem o modo como ele vinha tratando seus alunos pegou muito bem. A universidade decidiu por afastá-lo e enfim ele acabou se demitindo. Disse que iria procurar ensinar nas bases da educação para poder salvar um pouco das gerações futuras. O problema é que quando se decair desse jeito a credibilidade de um professor também é colocada em questão. A princípio nenhuma escola o aceitou como docente. Foram anos difíceis. Por sorte dá para saber tudo isso porque ele mesmo deixou um registro do período no blog de um curso à distância que ele começou a oferecer. Talvez o último recurso dele para continuar lecionando. Ele menciona melancolicamente que nessa época também foi deixado pela esposa, que não conseguiu lidar com a queda no padrão de vida, tudo por conta de uma opinião muito arraigada e que ele não conseguiu deixar passar e seguir adiante. Fiquei um pouco triste pelo professor Melo. Ele perdeu muito e fiquei pensando, será que ele afinal estava certo sobre nós, os jovens? Estávamos mesmo ficando menos criativos e tão dependentes da tecnologia digital que não conseguíamos fazer mais nada sem ela? Afinal a internet era algo central na nossa vida. Éramos todos clouders por uma razão, havíamos nascido já dentro da cultura digital. Todos os aspectos da nossa vida estavam nos computadores, na nuvem. O que poderia ainda haver fora, além da nuvem? Observei o canto da tela e vi que o aplicativo de exploração que eu e Leandro instalamos estava piscando novamente. Isso indicava que ele tinha completado outra varredura na nuvem e tinha encontrado mais acessos à minha vida digital. Cliquei no ícone e rolei o relatório de acessos. Nada de anormal nos primeiros acessos até que começou a surgir novamente o nome do professor Melo. Dessa vez fiquei assustada pelo fato de as datas dos acessos e visualizações datarem de muito tempo antes de tudo isso começar, desde as minhas primeiras postagens no blog, quando eu ainda nem sabia direito sobre o que escrever e seguia apenas uma moda da época, ter um blog. Era como se ele estivesse só esperando eu começar a surgir na nuvem para iniciar um processo contínuo de vigilância. No meu blog de repente bipou o aviso de que havia um novo comentário. Quando abri a janela do mesmo tinha lá escrito, alguém observa o observador. Arregalei de novo os olhos, pois era muito estranho e muita coincidência. Tive certeza naquele momento que o professor Melo sabia que eu estava vasculhando a vida dele. E com certeza, diante do comentário no blog, tinha também certeza que ele já sabia que eu enfim estava ciente da vigilância dele à minha vida digital desde os meus 12 anos de idade. Nota. Desliguei tudo e corri para contar à minha mãe. Dessa vez estava com muito medo, pois não eram vozes ou mensagens anônimas, nem dúvidas sobre possíveis mensagens do futuro, era um senhor de idade me vigiando pela nuvem digital, há bastante tempo. Algo muito assustador nos nossos dias, pois a todo momento surgem histórias de abusos e horrores contra adolescentes via internet. Nos dois dias seguintes não acessei a internet. Desliguei o wi-fi tanto do meu computador quanto de meu celular. Admito que me senti totalmente perdida, pois grande parte de minha vida estava ligada à nuvem. Alguns colegas de escola ligaram estranhando meu sumiço do mundo digital. Sem postagens no blog, até Marcos me procurou para saber o que estava acontecendo. Disse que não era nada, pois não queria mais gente sabendo daquela loucura sobre o professor Melo. Mal sabia eu que a loucura iria se espalhar de qualquer jeito pelas vidas de todos. Leandro ficou sabendo de tudo, pois contei para ele e no dia seguinte ele ficou comigo boa parte do dia. Estava amedrontada. Minha mãe também ficou com medo pela minha segurança e meu pai disse que iria tomar providências contra esse senhor sem vergonha. Eu e Leandro até rimos depois dessas supostas, providências, de meu pai, pois bem sabíamos o quanto era difícil transformar o que o professor Melo aparentemente vinha fazendo em crime. Afinal o que ele tinha de fato feito foi seguir as minhas publicações, desde o início. Não tinha como saber sobre a invasão do acesso ao blog. E os comentários assustadores também não indicavam nada, além do fato de ele evidentemente saber que eu estava pesquisando sobre ele, provavelmente usando o mesmo aplicativo que eu usei para saber quem estava acessando minha vida digital. Era da natureza da nuvem esse tipo de percurso complexo e caótico na busca por uma verdade qualquer. Aproveitamos os dois dias fora da nuvem para construir novos laços afetivos. Leandro se aproximou mais de minha mãe. Ficava elogiando ela e dizendo que eu tinha de quem herdar a beleza. Engraçado que ele não costumava me elogiar muito diretamente, mas ficava dizendo essas coisas para meus pais e amigos em minha presença. No começo achava estranho, como se ele estivesse me evitando ou até me constrangendo, mas depois entendi que ele queria que todos me vissem como ele via. No segundo dia aproveitamos que ainda estávamos de férias escolares para visitar alguns pontos da cidade. Um museu, um parque, é claro, o shopping. Era estranho andar de mãos dadas com Leandro por um museu. Estava meio fora de nossa cultura clouder, sem telas de touchscreen. Ou acessos virtuais a nada. Eram corredores reais com quadros e esculturas. Sentia falta de usar o celular para ver se havia algum elemento de realidade aumentada presente no ambiente. Leandro estava com o dele, mas evitou usar perto de mim. Curtimos os momentos e um ao outro sem nenhuma interferência digital. No parque andamos bastante, ficamos descalços e deitamos na grama para conversar e apreciar a brisa e o sol do verão. Comemos pipoca e tomamos suco de frutas. Brincamos de frisbee com alguns outros adolescentes que estavam por lá também. Foi engraçado fazer coisas sem usar a tecnologia digital, pelo menos eu, pois havia sempre alguém que parava de jogar para ver algo ou atender o celular. Hoje seria a febre dos aplicativos de mensagens instantâneas que dominam os smartphones, mas na época ainda eram as mensagens em SMS e as redes sociais advindas da World Wide Web. As modas mudam, mas os princípios são os mesmos, se interage mais com quem está longe através do celular do que com quem está perto cara a cara. Neste mesmo parque encontramos alguns grupos de jovens pra, ticando jogos de RPG com cosplay. RPG é a sigla para Role Playing Game, isto é, jogo de interpretação de papéis em inglês, e cosplay é a união das palavras costume play, jogar ou atuar com traje ou fantasia. Essas pessoas basicamente simulam aventuras com narrativas em diferentes universos e jogam de acordo com as situações, interpretando seus personagens ao máximo. Foi legal assistir lutas de espadas medievais dentro de guerras e batalhas simuladas dentro da imaginação daquele pessoal fantasiado. Ou ainda apreciar personagens de filmes e quadrinhos participando de conversas e lutas corpo a corpo simuladas. Era uma grande brincadeira, mas interpretada com seriedade pelos participantes. E azar de quem tentasse tirá-los de seus personagens durante o jogo, sofreria hostilidades muito intensas. Para muitos que olham de fora, podem achar uma espécie de infância tardia, mas na verdade fazia parte da mesma cultura Clou, der da qual eu fazia, faço, parte. Na verdade, nos primórdios da internet aberta ao público uma das coisas que mais facilmente se alastrou foram os jogos online de RPG, não com a mesma sofisticação visual de hoje, graças à capacidade da nuvem e da velocidade da internet rápida, mas repleta de textos interativos, construção inteligente de personagens, avatares, e aventuras interativas, que foram a base do que é hoje muito da cultura pop e ainda predominante nos jogos online, cinema e literatura de fantasia. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.